Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, quinto dia 10 de fevereiro de 2022, a partir de agora o Nilson Araújo levando para você informações da nossa cidade, da nossa região, do Brasil e do mundo você participa aqui junto com o Araújo, seja o nosso repórter através dos vídeos enviados, encaminhados aqui para a nossa central de jornalismo para esse número que está aparecendo aqui na sua tela, 997824426, aí você faz o seguinte, você vai filmar na horizontal, assim, desse jeito tá bom? Tá aqui, você filma aí, 30 segundos, 1 minuto no máximo, pronto, filmou aí o que está acontecendo na sua rua, no seu bairro aí você vai enviar para esse número aqui, tá vendo? Tá aí, ó, 997824426, pode narrar, pode falar no vídeo, viu? A gente coloca aqui o seu problema e a gente questiona a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, tá bom? Estamos aqui juntos, juntos, como que a juventude fala? Estamos juntos e misturado! Vamos se inscrever? Isso, se inscreva aí no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho e vamos compartilhando aí o nosso programa, a nossa edição de hoje. Vem, 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 vem junto com o Nilson Araújo e vamos lá para o bairro do Sapezeiro, Estrada dos Godóis ali, né? Estrada dos Godóis. Veja essa imagem, não se assuste, não se assuste, porque veja essa imagem, como que ficou o ônibus, o transporte escolar da criançada no início dessa semana. Veja aí, ó, as estradas estão assim, ó, do bairro do Sapezeiro, aí a Estrada dos Godóis, né? Isso, mas tem ali a estrada principal, que dá acesso às ruas do bairro ali, no centro do Sapezeiro. Tem também, é, ó lá, ó lá, a Estrada dos Godóis. Veja aí, o transporte escolar ficou, é, totalmente atolado na lama. E sabe qual foi a ordem da, da, da Secretaria de Educação? A Prefeitura falou assim, vocês estão proibidos de descerem, de irem até lá embaixo. As crianças é que têm que ir lá, em frente à igrejinha, para tomarem os seus ônibus. Aí, volta para mim um pouquinho aqui agora, Laércio. Aí eu pergunto para a Prefeitura. Aí eu pergunto para a Prefeitura. As crianças é que têm que ir. E a manutenção? Já falei aqui no programa. E as manutenções das estradas rurais aqui de Santa Bárbara? Hoje nós estamos falando do Sapezeiro. Nós já falamos aqui hoje, na semana, sobre as estradas. Nós temos ido lá no bairro Cruzeiro do Sul. Quer dizer, Olhos d'Água, não é isso? É, Pinheirinho, Recanto das Andorinhas. Areia Branca, Beira Rio. Hoje é o Sapezeiro. Lembra aquele ônibus que também foi da Pai, né? Da Pai lá, que atolou também lá no Beira Rio? É, choveu muito, choveu. Mas, pelo amor de Deus. Agora, ó, saiu um sol. Um sol tão bonito. Vamos aproveitar e fazer manutenção nas ruas. Nós mostramos aqui, essa semana, o tamanho da cratera que se formou nos portões de entrada das chacras do bairro Cruzeiro do Sul. Agora, as crianças do Sapezeiro é que tem que... E quem não tem carro, como é que faz? Né? Às vezes o pai vai trabalhar, aí a criança fica ali com a babá, tal, com o cuidador, com a cuidadora, né? Para levar, né? A criança até ao transporte público, ao transporte da escola, para tomar o ônibus e ir para a escola. Né? Mas aí, como é que vai sair lá do sítio, lá embaixo, né? E subir até a igrejinha? Tem gente que não tem carro, tem gente que não tem transporte. Criança vai ficar sem estudar? Problema é de quem? Ah, não. O problema é dos moradores, porque, veja só, o ônibus não dá para ir, porque senão vai ficar atolado, vai ficar aí, aí vai ter que descer todo mundo e empurrar o ônibus. Manutenção nas estradas, prefeito. Manutenção, né? Aproveita agora, passa a máquina, faz lá, coloca as manilhas, que é para se ter as manilhas. Eu venho falando todos os dias, sempre aqui, da colocação das manilhas. Olha o estado, coloca lá o ônibus, por favor. Fala lá, coloca lá, deixa essa imagem, vamos ver se vai sensibilizar a prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. Vamos ver se eles vão se tocar no que o Nilson Araújo está falando, que o jornal da TV SB Notícias está mostrando. E olha, uma imagem fala mais do que mil palavras, né? Tem a parte da frente que você vai ver melhor agora aí, nessa imagem. Isso, olha aí. Sem condições. Sem condições. Sem condições. Então, por favor, Secretaria de Obras, por favor, Secretário de Obras, né? Não vão ter que se ajoelhar, não, porque isso é um dever do poder público, do município, da prefeitura, tá? Agora, admitir de que os alunos têm que subir lá pra cima, têm que ir lá, na frente da igrejinha, pra tomar o ônibus, porque o ônibus não pode descer aqui, porque senão, ah, faça-me um favor, né, gente? Se acontece, se acontece alguma coisa com uma criança dessa, nesse trajeto aí, fala pra mim. Ah, mas pode não acontecer. Mas pode acontecer, poxa! Pode! Olha, ladrões roubaram carga de fertilizantes aqui na nossa região. Foi na cidade de Limeira, veio parar o caso aqui, SP-304. Olha, deu o que falar, uma repercussão muito grande aqui na nossa região. Olha, os ladrões roubaram, mas a polícia civil colocou a mão aí, né, recuperaram a carga, né? Foi em Campinas. Olha, um caminhão carregado com fertilizantes foi alvo de ladrões. Ontem, o motorista foi encontrado por policiais dentro da cabine, amordaçado e amarrado, né, SP-304, na Luiz de Queiroz, aqui em Santa Bárbara do Oeste, em uma área de descanso, logo após a antiga usina Furlan. A polícia civil, olha o tamanho do caminhão, ó, disse que foi recebida uma informação de que um caminhão estava estacionado perto do container, na rodovia. Aí foram realizadas buscas e não foi encontrado ninguém. Ao verificar parte do veículo, encontraram o motorista encapuzado, dentro da cabine, amordaçado e amarrado com uma fita adesiva. O motorista disse que saiu do Rio de Janeiro para descarregar fertilizantes em Minas Gerais, quando ele foi abordado na Anhanguera, em um posto de combustível na cidade de Limeira. E aí o motorista foi colocado na cabine, né, por um dos ladrões e outro criminoso já estava ali sentado, né, e o caminhão foi conduzido até a SP-304. Agora é o seguinte, né, agora é o seguinte, a polícia vai investigar esse caso, né, parece que tem pessoas próximas aí, a gente não vai falar nada, né, sem antes apurar, mas para mim parece que a polícia já tem pistas, já tem pistas desses criminosos, que seriam aqui mesmo da nossa região de Campinas, viu? Olha aí, essa carga de fertilizantes localizada aqui na SP-304, região de Santa Bárbara do Oeste, Campinas. Olha, Nova Odessa também, essa onda de furtos, de fios, tivemos aqui em Santa Bárbara do Oeste, bem no início do Volta às Aulas, uma escola na Vila Linópolis, que foi alvo de furto de indivíduos, entraram, invadiram a escola, levaram a fiação elétrica, teve que dispensar os alunos, não teve aula. Nova Odessa, olha a onda de furtos de fiações elétricas, Nova Odessa também foi vítima, escola teve que ser fechada, né, por quê? Porque os ladrões entraram lá e levaram também a fiação. Foi no bairro Santa Luzia, é isso? No bairro, é na creche de Santa Luzia, né? Olha aí, as aulas do Centro Municipal de Educação Infantil, Penha Andrade Miranda, Jardim Santa Luzia, em Nova Odessa, foram retomadas no dia de ontem, conforme informado pela direção dos pais, dos alunos. Olha, após o furto do cabeamento externo e do relógio de força, notado em janeiro, né, agora, durante o recesso escolar, a Secretaria Municipal de Educação, com apoio de outras pastas, providenciou a compra do material elétrico necessário para o concerto, né? E aí, as aulas foram retomadas no dia de ontem, mas é um bando de safado, né? Os caras entram lá, furtam a fiação elétrica e os alunos é que pagam o pato, né? Os alunos é que são prejudicados, é uma judiação. Tem que ser punido essas pessoas, seja maior de idade, seja menor de idade, o que fez cometer o crime tem que pagar, né? Cometeu o crime tem que pagar. Quero agradecer aqui o seu carinho, a sua audiência, né? A você que nos acompanha aqui todos os dias no Jornal da TV SB Notícias. Fiquem à vontade para vocês participarem, enviar aí sugestões de pautas para o nosso programa. Tem o nosso WhatsApp, é 997824426. Por hoje é só, mas amanhã é sexta-feira, né? Também a gente volta, se Deus quiser, com mais notícias aqui no Jornal da TV SBN. O Nilson Araújo agora está indo para o rádio logo mais às 11 horas. O programa é espaço aberto pela Rádio Brasil no AM690. Você também acompanha aqui pelo nosso portal SB Notícias. E até amanhã. Mexão com você, mexão comigo. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho